Oi, esse é o nosso último vídeo da série de receitas de verão. Essa receita combina muito com o calor e é um tipo de sorvete super saboroso e refrescante, que é o sorvete de limão siciliano com calda de morango. Em um liquidificador, coloque 1 xícara de suco de limão siciliano, 2 xícaras e meia de água, 1 xícara de chá de açúcar e folha de manjericão a gosto. Bata por 1 minuto e coloque em uma vasilha. Tampo e leve ao freezer por 4 horas. Enquanto isso, prepare a calda. Em uma panela, coloque 200 gramas de morangos picados, 1 xícara de suco de laranja, 2 colheres de sopa de açúcar e misture. Deixe cozinhar até virar uma calda encorpada, mas lembre-se de mexer de vez em quando para não queimar. A calda estará boa quando os morangos estarem praticamente derretidos. Coloque essa mistura em uma vasilha e deixe esfriar. Depois tampe e leve à geladeira até a hora de servir. Passadas 4 horas, retire o sorbet do freezer e, com o auxílio de uma faca, corte em pedaços menores para ficar mais fácil na hora de bater. Bata na batedeira em velocidade média por 3 minutos ou até ficar bem triturado. Devolva para a vasilha e leve ao freezer por mais 1 hora. Retire do freezer, bata novamente por mais 3 minutos, repita o processo pelo menos mais uma vez. Leve ao freezer por 1 hora antes de servir e cubra com a calda de morango. Está pronto! Ao longo desse mês, a gente compartilhou duas receitas por semana com temas de receitas de verão e recebemos um feedback muito positivo de vocês. Recebemos também algumas sugestões para futuras receitas, como dicas para deixar sua salada mais gostosa, pediram também uma receita de rolinhos feitos com papel de arroz e também uma receita de tofu. Todas essas sugestões estão anotadas e assim que eu tiver oportunidade, eu compartilho. Todos os vídeos que a gente compartilhou esse mês estão numa playlist que a gente montou e o link está aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo e dessa playlist de verão, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Espero que gostem e bom apetite! Tchau! 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 Tchau!